Deck estrutural Cyber Strike, o último deck estrutural lançado pela Konami. Será que ele é um deck bom? Será que ele brinca muito? Será que vale a pena você comprar 3 unidades desse deck? Ele é competitivo? Calma meu jovem do lista, que nesse vídeo eu vou te responder todas essas duas perguntas. Fala meu povo! Todo mundo pronto pra invocar um monstro? Meu nome é Klisma e eu vou invocá-lo em modo de ataque. Antes de mais nada, vamos pro principal, que é a nossa deck list, onde eu uso duas quimeras cyber sombrias. Efeito dessa carta é o seguinte, galera. Se eu posso descartar, uma vez por turno, uma mágica com a armadilha da minha mão e pegar do deck pra minha mão uma carta mágica chamada Vínculo do Poder, ou Power Bond, pra quem conhece o nome dela em inglês. E além disso, se eu uso esse efeito com sucesso, eu posso usar como material de fusão monstros do meu campo, da minha mão e baní-los do jogo do cemitério, coisa que a Power Bond normalmente não faz. Então essa carta vai dar uma habilidade a mais pro Vínculo do Poder. Além disso, ele também tem um outro efeito. Se ele é enviado pro cemitério, eu posso enviar um outro monstro cyber dark, ou cyber sombrio, pra quem preferir em português, do meu deck pro cemitério. Ou seja, além de me dar o Vínculo do Poder pra minha mão, além de conseguir fazer com ele fusão do meu cemitério, eu também posso enviar monstros cyber dark do meu deck pro cemitério. Isso é muito importante pro nosso deck rodar. Nós temos aqui agora também três garras cyber sombria. O efeito dele é o seguinte, uma vez por turno eu posso descartar ele da minha mão e pegar qualquer carta mágica ou armadilha que tenha o nome cyber sombrio nela. Olha só que interessante, ele é um buscador muito maneiro, que adianta muito o nosso deck. E se ele está equipado a um monstro e esse monstro batalhou durante a etapa de dano, eu posso pegar qualquer monstro do meu extra deck e enviar pro cemitério. Galera, isso nesse deck é bom pra caraca e consegue fazer um estrago tremendo. E ele ainda tem mais um terceiro efeito. Se ele estiver equipado em um monstro e ele é destruído enquanto está equipado nesse monstro, eu posso pegar um monstro cyber sombrio do meu cemitério pra minha mão. Inclusive pode ser ele mesmo, tá bom? Temos aqui também o nosso próximo monstro. Canhão cyber sombrio é outro buscador, só que o efeito dele é muito parecido com o da garra cyber sombria, onde eu vou descartar ele da minha mão uma vez por turno e posso pegar um monstro cyber sombrio do meu deck pra minha mão, ok? E se ele está equipado em um monstro e esse monstro batalhou durante o cálculo de dano, eu posso enviar qualquer monstro do meu deck para o meu cemitério. Além disso, se enquanto ele estiver equipado em um monstro e ele for destruído, eu posso comprar uma carta. Temos aqui agora duas lâminas cyber sombrias. Ele é o seguinte, tem só 800 de ataque, é um monstro máquina, porém quando ele é invocado apenas por invocação normal, tá? Normal. Eu posso pegar um dragão de nível 3 ou menor, todos esses caras aqui são dragões, e equipar ele. Ele vai ganhar o ataque do monstro adicional ao dele, ou seja, equipando qualquer um desses dragões aqui de 1600. Ele tem 800, vai ficar com quanto? 2400 por um de ataque. E se essa carta batalha, ele perde a metade do ataque dele, ou seja, fica com 1200, mas pode bater diretamente no seu oponente. E se ele for ser destruído enquanto está equipado com algum monstro, o monstro quer destruído no lugar dele, e ele não é destruído, galera. Temos aqui também agora o nosso chifre cyber sombrio. O efeito inicial dele é o mesmo da lâmina, quando ele é invocado por invocação normal, eu posso pegar um monstro de nível 3, seja dragão, e equipar esse card. Porém, se ele batalha com um monstro e monstro de defesa, ele consegue causar dano perfurante. E se ele for ser destruído em batalha, apenas o equipamento é destruído, e não ele. Temos agora aqui a nossa enguilha cibernética. O efeito da enguilha inicial é o mesmo desses outros dois aqui, equipar um degão de nível 3 no cemitério, ganhar um ataquezinho de 1600, porque eles aqui tem 1600 de ataque, fica com 12400. O que muda é aquele efeito que sempre está mudando neles dois também, que é quando ele destrói o monstro em batalha, o oponente toma 300 de prejuízo. Galera, eu prefiro dizer que ele não tem esse efeito. É melhor falar que ele não tem no que tem essa vergonha de efeito, né? E se ele for ser destruído em batalha, ao invés disso, destrói o monstro que está equipado. A ele, não ele, ele fica em campo com o centímetro de ataque aí, igual os outros. Temos aqui agora o que seria talvez a melhor carta do baralho, Núcleo do Dragão Cibernético, onde com certeza nós usamos três cópias dele, porque quando ele é invocado, galera, por invocação normal, eu posso pegar qualquer magia, armadilha que tenha Cyber no nome. E nosso deck é Cyber Dark, Cyber Sombrio, Então todas as magias e armadilhas principais do nosso deck possuem Cyber no nome. Ou seja, são buscáveis por esse carinha aqui. Além disso, o nome dele no campo e no cemitério é Cyber Dragão. E mais um efeito ainda. Se o oponente controla monstro e eu não, eu bando ele do cemitério e espécie a um Cyber Dragon do meu baralho. Cartinha agora que não podia faltar. O Dragão Cibernético, Cyber Dragão, está aqui. O oponente controla monstro e você não. Espécie ao sumo da tua mão. E para finalizar os nossos monstros, nós temos o Dragão Cibernético Hurs. Eu não sei falar o nome disso aqui não, tá bom, galera? O efeito dessa carta é o seguinte. O nome dele é Dragão Cibernético no campo e no cemitério, ok? E se ele for invocado por invocação especial, o nível dele fica 5. Porém, não é esse efeito dele que a gente usa nesse baralho, ok? O efeito que a gente usa é o seguinte. Se ele é enviado para o cemitério, a gente adiciona um outro Cyber Dragão do deck para a mão. Então, ele busca o Cyber Dragão assim que ele vai para o cemitério. E quando chegar nas cartas mágicas, nós vamos ver que nós mandamos ele para o cemitério com muita facilidade. A gente vai usar aqui logo de cara 3 Reinos Cyber Sombrios. Essa cartinha mágica é a que a gente sempre quer que venha na nossa mão, por isso que tem 3, mas a gente geralmente só usa ela uma vez por duelo. Quando a gente ativa ela, a gente pode pegar qualquer monstro, que seja Cyber Dark, ou Cyber Sombrio em português, do deck para a mão, com um nome diferente das cartas que estão no nosso cemitério. Então, já ativo ela logo de cara e já pego um para a minha mão, porque meu cemitério está vazio até, então é meu primeiro turno. E tem mais. Eu posso invocar uma invocação normal adicional de um monstro Cyber Sombrio. E ela também tem mais um efeito, além de ela ser uma mágica contínua, tá, galera? O outro efeito dela é o seguinte, quando eu vou equipar um monstro, dragão, e os meus monstrinhos Cyber Darks, eu posso usar os monstros do cemitério do meu oponente, que é mais irrelevante para essa build aqui que eu montei esse último efeito. Nossa próxima Deep Alcard aqui é o Horizonte Cibernético. Essa carta faz ideia que eu vou dar muito bem. Ela sempre é tratada como uma carta que tem Cyber Sombrio no nome, ou Cyber Dark em inglês. E a ideia é o seguinte, eu vou mandar um monstro da minha mão e um do meu deck para o cemitério. Porém, um deles tem que ser luz e um deles tem que ser trevas. E o que eu faço, além de mandar cartas para o cemitério, que já é muito bom, por sinal? Eu ainda posso adicionar um monstro que tenha Cyber no nome, que seja dragão ou que seja máquina, para a minha mão. E além disso, eu ainda faço mais uma coisa. Eu pego qualquer monstro do meu extra deck e já envio para o meu cemitério. Desde que o monstro do extra deck que eu enviei, tenha Cyber no nome. E eu só posso usar ela uma vez por turno. Obviamente, não seria muita pelona. E eu só posso invocar monstros por invocação especial do extra deck que forem máquina. Não pode invocar outro monstro sem ser máquina, ok? A próxima carta mágica do deck também é uma buscadora, cheio de buscador esse baralho. Emergência Cibernética. Essa Emergência Cibernética serve totalmente, exclusivamente no deck, para você buscar o núcleo, caso ele não venha na tua mão. E se ele venha na tua mão, o outro pega o outro dele, só que você pode usar uma vez por turno. O outro pega o Cyber Dragão da mão, o outro ainda pode pegar esse carinha aqui para a tua mão, ok? Você pode pegar qualquer um deles ou não ela, porém o principal é esse daqui, tá bom? Para poder fazer o seu deck, vou dar mais rápido. Agora aqui a nossa spell principal por fazer as fusões no nosso deck, o Vínculo do Poder. O Vínculo do Poder, além de fundir os meus monstros máquinas, ele também dobra o ataque dos bichos. Vocês sabem que monstro máquinas é forte para caraca e ainda dobrando o ataque, fica mais forte ainda, molezinha, de dar aquele altercado no gostoso do seu oponente, ok? Ela é muito top para isso também. Além de fazer a nossa fusão principal do deck, que eu vou mostrar já já para vocês. E com o efeito do nosso carinha aqui, da nossa quimera, a gente pode usar como material. Além de buscar ela com ele, a gente faz fusão com ela dos monstros que foram para o cemitério. E vocês podem ver que aqui a gente consegue enviar muito bem várias cartas para o cemitério. Próxima mágica aqui, o deck é cheio de mágica, quase não tem trepe, eu sei. É a fusão sobrecarregada, que me permite fazer fusões de monstros máquinas, que sejam do atributo trevas, direto do meu deck adicional, banindo as matérias do meu cemitério. E é só isso que ela faz, galera. Mas isso é muito importante para o nosso deck. E nós temos aqui agora a duplicação de máquinas, que ela faz o seguinte, galera, essa carta é insana. Se eu tenho um monstro máquina de 500 pontos de ataque ou menos, e quase sempre eu vou ter, vocês já sabem quem é, é o meu núcleo de dragão cibernético. Ele tem 4 centímetros só, e o nome dele é dragão cibernético, gravem bem isso. Então, se eu tenho um monstro, ele no campo, no caso, com 500 pontos ou menos de ataque, eu posso invocar por invocação especial até 2 monstros do meu deck com o mesmo nome. Porém, galera, lembra que o nome dele é dragão cibernético quando está no campo ou no cemitério? Molezinha! Então, com ele, eu posso já dar meu Cyber Dragon aqui, direto do deck, tá bom? Para o meu campo. E não é só um, são dois Cyber Dragons aqui de uma vezada só. Aí a gente tem a nossa última spell aqui, a fusão Cyber Carga. O efeito dela é bem interessantezinho, mas eu acho que ela é a pior mágicazinha aqui do baralho. Ela faz fusão, monstros que listem dragão cibernético com matéria de fusão, é óbvio. E eu posso fazer fusão de monstros banidos do jogo ou de monstros do meu campo. Porém, só o monstro que eu fiz pode atacar nesse turno, ok? Temos aqui agora de trap. Invasão Cyber Sombria, uma trap que é muito boa para o baralho, mas ao mesmo tempo a qualidade dela cai um pouquinho porque ela tem dois efeitos. Porém, eu só posso usar um desses efeitos por turno. Eu não posso usar cada um deles uma vez por turno. Isso quebra bastante a qualidade da carta. Porém, o primeiro efeito dela é o seguinte. Eu escolho o monstro Cyber Sombrio ou Cyber Dark de efeito, que eu controlo de face para cima e equivo um monstro dragão, um monstro máquina de qualquer cemitério. Geralmente é do meu mesmo, que o oponente não tem, tá galera? E esse monstro que eu usei como equipamento vai ficar como magia de equipamento no meu Cyber Dark e ele ainda vai ganhar mil pontos de ataque adicional no meu Cyber Dark. Olha só que legal. Agora, o segundo efeito dela, para mim, é o mais interessante. Onde eu envio para o cemitério uma carta de equipamento que eu controlo, que esteja equipada a um monstro máquina meu, e destrua uma carta que meu oponente controla. O que quebra mesmo é que só dá para usar um dos dois por turno. Se desse para usar os dois, seria perfeita essa carta do baralho. Então, eu só uso uma dela por conta disso. E a próxima, que todo mundo já esperava, que paga o baralho sozinha, a impermanência infinita. Ou para os mais íntimos, Infinity Impermanence. Olha só que maravilhosa essa cartinha. Eu posso escolher um monstro de face para cima no campo do meu oponente e nega o efeito dele. Só que se eu não tenho carta na mão, parceiro, eu ativo essa carta dentro da minha mão. Porém, se é a vez dele, não tem um carta, o cara já mete um bicho. Toma impermanente e fica quieto. Está negado. Está negado e não fala mais nada comigo. Essa carta é muito maravilhosa. Melhor a gente trepe do jogo, junto com a Ashe. E não tem comparação. Ela é perfeita, tá bom? Ela tem que ter esse deck. Tem que ter em qualquer deck que você vai fazer praticamente, tá ok? E ele ainda tem mais um efeito. Se ela, como ela é trepe, eu posso setar ela para ativar na vez do cara também? Se ela estava setada e eu ativei ela setada, toda a carta que está na mesma coluna que ela, mágico armadilha, tem os efeitos negados até o final do turno. E se a carta não estivesse em campo, Clisma? Nega ainda se ele ativar uma carta depois aqui em cima? Nega. Já ganhei muito do Elacente. Eu ativei impermanente setada, o cara foi lá e esqueceu e ativou uma carta mágica aqui e foi negada, mesmo ela não estando mais em campo. E mesmo que a carta dele não estivesse em campo quando a impermanente foi ativada. Então está aqui a melhor carta disparada do nosso baralho. Vocês devem estar super ansiosos para o deck de fusão, deck adicional, porque o deck de fusão eu não mostrei nenhuma fusão até agora, então segura aí a primeira. Super Dragon Kimiratec, efeito dele é o seguinte, para começar, ele é um Dragon Cibernético, mas quantos monstros, máquina eu quiser, com efeito, sem efeito, você que sabe, só tem que ser máquina e pelo menos um Dragon Cibernético. ele vai ganhar 800 pontos de ataque para cada material usado, se é no mínimo 2, então no mínimo 1.600 pontos de ataque. Tu faz ele com o poder do vírgula, o Power Bond, já dobra 2 monstros, já vira 3 em 200, parceiro. E ele pode atacar quantos monstros foram usados para poder fazer a fusão. Se tu usou 2, ele vai atacar 2 monstros. Se tu usou 5, ele vai poder atacar os 5 monstros do oponente. Só não pode atacar diretamente várias vezes desse jeito, só uma vez, tá ok? Porém, quando ele é invocado, você deve enviar para o cemitério todas as cartas do seu campo. Próximo Dragão Cyber Sombrio, galera, você não vai fazer esse monstro. Ele é a fusão do chifre com o Lâmina e com a Enguilha Cyber Sombria, aqueles 3 monstros de ataque que vai equipando o dragão. Tu não vai querer fazer ele. Ele é péssimo, tá bom? Só tem 1 de ataque. O efeito dele é pegar o monstro que seja dragão do cemitério e equipar para ele e ele ganha o ataque do bicho. Então, nada de mais, não vale a pena fazer essa fusão. porém, ele está aí para você poder enviar ele para o cemitério e conseguir fazer fusões do cemitério. Uma fusão aí bem melhor do que essa. Aí agora, a gente já pega aqui, estilo Zane, 3 Cyber Dragões finais, 4 mil de ataque, parrudo, ataque em defesa, sai levando os pontos de vida do cara também porque aqui é dando perfurante de 4 mil. Se quiser com o vínculo do poder, 8 mil, parceiro. Bota monstros em zero de defesa aí contra esse deck. Bota para ver. Agora a gente vai falar de fusão boa, galera. Agora sim vai entrar as boas de verdade. Dragão Cyber Sombrioso. O Konami devia estar com preguiça porque aqui é Dragão Cyber Sombri e aqui é Dragão Cyber Sombrioso. Que treco é esse? Bota o nome mais original para o bicho. Mas vamos lá. O efeito dele é o seguinte. Para começar, ele tem que ser 5 mons de efeito Cyber Sombri. Então, para a gente fazer aquela estratégia do poder do vínculo com o quimera e fazer as fusões do cemitério. Ele é o que a gente vai fazer com essa estratégia base do baralho, tá bom? O efeito dele é roubadinho, mas não é o auge ainda não, mas já é muito bom. Ele tem 2 mil de ataque. Tu vai fazer ele sempre com o vínculo do poder, então o bicho já vai para 4 mil. Efeito dele. Tu vai pegar um monstro, dragão ou um monstro, máquina do cemitério e vai equipar para ele. Tu geralmente vai pegar esse aqui, quase sempre. 4 milzão e vai equipar nele. Ele já vai ter 4 mil de ataque. 2 mil dobrado pelo poder do vínculo 4. Ele vai somar o ataque ainda do Cyber Dragão final, galera. Vai ficar com 8 milzão de ataque. o efeito dele é o seguinte. Quando o oponente ativa um efeito, você tira um monstro que tá equipado a ele e nega e destrói a carta que foi ativada. Para ser isso, não é uma vez por turno, não. Então, tem como um playzinho de Cyber Dark, mas se tá aqui, vai equipando, vai negando, vai equipando, vai negando. Pena que isso aqui é só uma vez por turno cada efeito. Não dizer equipava, tirava um, destruía, tirava outro, era negate, mas o deck é limitado por conta disso. Então, bicho é bom, bicho é jóia. Agora a gente tem, galera, o Ultra Boss do baralho aqui, Dragão final, Cyber Sombrio, moleque, é o Cyber End com o Dragão Cyber Sombrio. É a fusão desses dois aqui, ó. Pô, tu manda esse aqui pro cemitério, manda esse aqui pro cemitério, ele é Dark, então, tem como você fazer usando a fusão sobrecarregada também esse monstro, tá? Esse boss. E também tem um jeitinho mais fácil de você fazer ele, que é o seguinte, olha só o efeitinho dele, ele deve ser invocado por invocação fusão, óbvio, fazendo a fusão normal, ou você pode tributar um monstro fusão Cyber Sombrio de nível 10 ou maior que esteja equipado com ele e invocar ele pro campo, ou seja, tu feria esse carinha aqui, aí tu equipou com o Cyber Dragão final aqui, tu tributa eles aqui e já mete o bichão de 5 mil no campo, mas pô, Jacrisma, vale a pena tu tirar o bichão de 8 mil que tem um negate pelo menos pra poder invocar esse bichinho aí de 5 mil? O que ele faz pra ele ser tão bom assim, pô? Bom, o efeito dele é o seguinte, ele simplesmente tem 5 mil de ataque e ele não é afetado por nenhum efeito do seu oponente, nenhum, galera, 5 mil não é afetado por nenhum. Tem deck, tu invoca esse bicho aí o oponente se rende, porque não tem nada, só tira por batalha, só tira no soco, parceiro, porque nada afeta ele, nada, ok? E ele ainda pode uma vez por turno, só na sua vez, não é um efeito rápido, tá? Ele pega um monstro dragão ou máquina de qualquer cemitério e equipa nele, tá bom? E, né, dragão ou máquina não, é qualquer monstro de qualquer cemitério, só dragão ou máquina não me perdoa, mas apelão ainda é de qualquer, você pode pegar a bicha do cemitério do oponente, porém ele não vai ganhar ataque e não vai ganhar nada mais, tá? E ele ainda pode atacar quantas vezes tem de equipamento nele, dois equipamentos, duas porradas de 5 mil, olha que coisa bonito. Agora, pessoal, vale a pena tu pegar e comprar três estruturais Cyber Strike? Olha, sinceramente, sim! Por quê? Porque tem uma carta desse deck que paga o baralho inteiro, que é a Infinite Impermanence, é a Impermanence infinita, que vocês viram que eu tô usando três lá e você precisa de três dela no baralho porque é uma linha de trap genérica que vai entrar em qualquer deck que você for usar depois, pô. Então, sim, ela custa de 65 reais até uns 80 reais, tá beleza? E no deck você vai pagar quase que isso, então ela praticamente paga o baralho sozinho. É bom você comprar três desse deck e sem contar que tem os bichos que você usa três em algumas cartas, então é legal sim você investir em três estruturais dele caso você queira comprar e goste do baralho. Clismo, o que você acha desse deck? É um deck bom? Cara, é um deck bom pra você jogar o For Fun. Não é um deck que você vai conseguir jogar no competitivo, tá ok? Mas é um deck muito bacana, é um deck que você tá começando a jogar é maneiro pra caraca, é um deck nostálgico porque é lá do Zen, lá do Yu-Gi-Oh! GX, né? Os Cyber Sombrio e Cyber Dark, quem não gosta de um deck de anime assim nostálgico, é muito da hora, uma cartinha vai puxando a outra, tem várias buscadoras, então é muito difícil você ter uma mão brincada nesse baralho, tá bom? É muito difícil mesmo você ter uma mão brincada. É um deck divertido pra caraca. Agora galera, quando você tá jogando com esse deck, o que que não pode acontecer? Não pode acontecer você tomar um negate na sua Cyber Dark Quimera. Ela é a carta principal, ela é a chave pra tua estratégia rodar porque tu vai invocar ela, você vai descartar uma mágica armadilha da tua mão e você vai pegar a Power Bond, o vínculo do poder do deck, direto pra tua mão. porém, quando o cara nega, o descarte de uma carta mágica armadilha é um custo. Tu além de perder a carta mágica com a armadilha, você não vai pegar o vínculo do poder e vai passar a vez com um bicho de 800 de ataque no campo. Me diga em que cenário isso é bom. Nenhum. Então o baralho é muito fraco quando você vai tomar uma Hand Trap. Se você toma um Effect Veiler, uma Ashe, ou uma Impermanence, ou qualquer uma outra Hand Trap aí, ou qualquer uma ou outra Negate, você vai se ferrar bonito, tá bom? Porque você tomou essa Hand Trap. Então, por isso que esse deck não é muito competitivo, tá? Ele é muito, muito, muito fraco mesmo contra Hand Trap. Bom, então vamos aqui embaralhar esse deck. Hum, gostosinho de embaralhar, shield gostoso, shield lisinho. Já tinha dado uma pra embaralhada antes. Só pra vocês verem que eu não tô forjando a mão pra poder falar que o deck é bom. E corta. E vamos começar, né? Todos os testes vai ser com a gente saindo primeiro. Vamos comprar aqui cinco cards. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, Clisman, o que que dá pra fazer nessa mão aqui? Beleza, pra começar, a gente vai ativar a carta aqui mais que Emergente Cibernética. Deixar a mão assim, pra vocês poderem estar vendo o que eu tô fazendo. Essa aqui é a minha mão, tá? Emergente Cibernética. A gente vai buscar aqui, o nosso Cyber Dragão fraco aqui, o Núcleo. Que eu acho que é Cole o nome dele em inglês, vou nem embaralhar, porque eu vou usar mais Buscador de novo. Aí eu vou invocar ele aqui em modo de ataque, eu peguei pra mão, Shoukan aqui, o Núcleo. Efeito do Núcleo, vamos pegar agora uma cartinha que tem a Cyber no nome do deck pra mão. E a gente vai pegar, ó, essa cartinha aqui, Reino Cyber Sombrio. Viu como é que é fácil pegar as cartas com esse deck? Não tem erro, galera. O deck roda muito fácil nessa parte aqui. Agora ela tá aqui na mão, já ativa ela aqui, Reino Cyber Sombrio. efeito dela, vou adicionar um monstro Cyber Dark do meu deck pra minha mão. E o monstro que eu vou adicionar aqui do meu deck pra minha mão, Cyber Dark, é o... o... Canhão Cyber Sombrio, pode ser ele, não tem por que não ser. Tá, jóia ser ele. Aí aqui tá a minha mão. Fazer o seguinte agora, vou ativar o efeito da minha Horizonte Cibernético, que ela vai descartar um monstro Trevas da minha mão. Agora eu vou mandar um monstro Luz do Cemitério pra minha mão. Ó, cemitério. Do deck pro cemitério, que vai ser o Cyber Dragon Horse. E vou pegar um monstro Dragão Cibernético aqui, o monstro Cyber Sombrio, na verdade, Cyber Dark, pra minha mão. Vou pegar o Garra Cyber Sombrio, agora aqui os efeitos que vão ativar no cemitério. Ele aqui tá na minha mão, mão tá aqui, campo tá aqui, essa carta aqui vai resolver o último efeito dela, espera rapidinho que eu já vou ativar no cemitério, que vai mandar aqui do deck adicional pro cemitério o nosso Cyber Dragão final, ó. Tá aqui no Grave agora. Então o Grave tá aqui bonitinho. agora vamos resolver os efeitos aqui no cemitério. Os dois vão resolver, tá bom? Só que eu vou ativar esse daqui primeiro, porque eu não quero que o cara negue esse. Então, um, dois. Aí se ele quiser negar, a gente deu o Team Block, ele só pode negar esse aqui, que eu vou pegar o Cyber Dragon do deck pra minha mão. Tá aqui, olha só a mão, galera, tá cheinha ainda, a gente já jogou pra caraca. O deck é muito da hora. É gostosinho jogar com ele. Cyber Dragão, peguei pra mão, e agora o efeito aqui da Quimera, eu vou mandar mais um monstro aqui pro Grave. Vou mandar a Enguilha, ruim pra caraca, tchau. Vaza da minha frente. Ah, agora a gente vai começar a fazer alguma graça aqui, ó. Vou ativar o efeito do canhão, descartar ele, e pegar o nosso buscador. Eu mandei ele primeiro pra poder mandar mais Cyber Dark pro cemitério. Ah, mas eu tenho que ter um dele na minha mão, tá? Então, por isso que a gente usa dois, tem gente que usa três, tá beleza? Usar três não é ruim também não, mas eu prefiro com dois. Peguei aqui pra mão, então ele tá aqui na minha mão também. Ah, e agora eu vou ativar o efeito do Garra Cyber Sombria, feito dele, eu vou pegar uma mais com a armadilha Cyber Dark do deck pra minha mão. Então, vou pegar a que tá faltando, a que ficou faltando vir aqui, a nossa trap aqui, Invasão Cyber Sombria. Pegamos ela, bonitinho aqui pra nossa mão. E vamos lá. Agora, olha só a mão, tem cinco cartas, olha só o cemitério, olha só o campo, galera. Aí a gente vai fazer o seguinte, ativar o efeito da reina Cyber Sombrio, onde eu posso pegar o monstro Cyber Sombrio e dar um normal summon a mais nele. Tum, tá aqui, invocado. efeito dele. Vou descartar uma mais com a armadilha da minha mão pro cemitério, vem aqui pro cemitério bonitinho, e vou adicionar um vínculo do poder do deck pra mão. Na verdade, não vou descartar em permanência, não. Eu vou descartar o próprio vínculo do poder pra poder buscar quem? O outro vínculo do poder pra minha mão. Galera, por que que eu tenho que ir fazendo isso? Pô, Climano, é só ativar o vínculo do poder agora? Não é melhor? Não, porque se eu ativar ele sem ativar o efeito dele antes de descartar e puxar, eu não posso fazer fusão do cemitério. E o meu objetivo é fazer o cemitério, então por isso eu posso descartar um vínculo do poder e pegar outro pra minha mão. E eu ainda privo essas cartas aqui de serem descartadas, tá ok? Ainda tenho ele na mão, vai, dá pra surpreender o oponente. A gente vai dar vínculo do poder, a gente só vai conferir quantos Cyber Darks a gente tem, tem que ter 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Fica exatamente 5, não fica mais do que isso, a não ser que você mude sua build e fazer de uma outra forma pra poder enviar mais cartas, mas você, né, com essa enguínea aqui você vai conseguir mandar exatamente 5, aí você vai dar aqui vínculo do poder e vai fazer a seguinte fusão, 1, 2, 3, removidos do jogo, 4, removidos do jogo e ele vem pro cemitério porque ele tava no campo então vem pro grave pra você poder fazer essa fusão aqui, ó, o dragão Cyber Sombrioso esse dragão Cyber Sombrioso vai fazer o seguinte, vai dobrar o ataque dele por causa do vínculo do poder aí vai vir aqui o efeito dele que vai pegar um Cyber um monstro, vai ser o Cyber Dragão Final óbvio, pode ser um máquina ou um dragão no cemitério e equipa ele, ele vai ganhar o ataque do monstro então ele tem 8 mil pontos de ataque tá bom? vocês podem falar mas aí tá no primeiro turno vai ativar o vínculo do poder de primeiro turno tu vai tomar dano pô galera, 2 mil é um preço curto a se pagar pro que a gente vai fazer agora ele tem 8 mil mas eu não posso tacar não posso fazer nada com ele a gente vai fazer isso aqui ó sacrifica ele equipado com o Cyber Dragão Final e olha só que delícia o boss do baralho com 5 mil de ataque já chegou aqui efeito dele eu vou pegar um monstro aqui de qualquer cemitério e vou equipar vou pegar aqui a minha quimera porque se ela for enviada pro cemitério eu ainda posso mandar mais um Cyber Dark do deck pro cemitério pra poder fazer cores de novo só falta comprar mais cartas pra fusão vou setar essa cartinha armadilha aqui ó que eu posso tirar uma carta daqui e destruir uma carta do oponente ou eu posso colocar mais um equipamento nele e ainda vai ficar com 6 mil pontos de ataque super interessante eu deixei essa carta aqui virada pra baixo deixar em permanência tão bem virada de cabeça pra baixo pra dar aquele negate e a gente passa assim Cyber Darkon Cyber Dragon Cyber Dragon aqui na minha mão um monstro aqui que não é afetado por nada uma trap aqui que vai destruir carta do oponente ou fazer ele ganhar mais mil com mais uma coisa e a gente ainda tem um negate aqui olha só galera ruim o deck não é mas pro formato competitivo ele não vai servir tá ok então isso daí foi o deck rodando não vou fazer outras 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 outros testes de mão porque vai ser tudo dando o mesmo tudo resulta nisso qualquer jogada que o deck não brincou e é muito difícil vai resultar nesse mesmo campo dessa mesma forma então vamos lá deixa o seu like gostoso se inscreve aí no canal e aguardo o próximo vídeo semana que vem que tem duelos entre esse deck aqui e o deck de rocket da minha esposa beleza então aguardo aí ela até fez um jogo aqui do meu lado tamo junto e até a próxima e aí e aí e aí e aí Tchau.